Esse é o Alterosa Comunidade, dando voz a quem precisa ter e oportunidade também aos talentos da nossa terra. Hoje nós estamos em Carmo do Cajuru, mas na verdade para conversar com essa dupla, Rick e Adriano, eles que são de Divinópolis, na verdade da região toda. A gente reside hoje em Divinópolis, a gente faz show na região inteira, Cajuru, Nova Serrana, todo lado, a gente faz o showzinho do barzinho, as casas de shows aí também. Que legal, bacana. Me conta aqui, como é que foi que começou essa história toda do Rick e Adriano há quanto tempo? Então, eu sou de São Francisco de Paula, Minas Gerais, o Rick é de Oliveira e a gente já é amigo, até antes a gente fazia a dupla, a gente já era amigo. Ele cantava com uma menina e eu tinha uma banda de rock lá em Oliveira também. Aí a gente começou a trabalhar junto na empresa, né? E depois disso a gente começou a ficar bastante amigo e começou a tocar junto, assim, os barzinhos em casa de amigos. E com o tempo a gente começou a fazer casas de shows em Oliveira. Aí surgiu a proposta dele, né? Pra mim, porque o Adriano já tinha um currículo muito extenso com música, sabe? E eu, na verdade, eu era um mero aprendiz. E tudo que eu sei hoje eu devo a ele. Aí, aos poucos, eu fui treinando, entendo, tive muito também persistência. E quando o Adriano percebeu que era a hora, falou, vamos começar a mexer, eu falei, vamos embora. E surgiu a dupla, né? Agora me conta aqui, depois você vai complementar, porque eu sei que tem uma historinha aí. Eu fiquei curioso desse negócio, roqueiro com sertanejo, de onde que veio esse negócio? Então, na verdade, cara, eu sempre gostei muito de sertanejo. Lá em casa, a galera, meu pai, minha avó, todo mundo escutava sertanejo. Sempre gostei de sertanejo, também sempre gostei de rock. Só que eu entrei na música, o meu primeiro contato foi com rock, entendeu? Eu tinha cunhado, tinha primo, gostava demais, tio. O primeiro contato foi com a guitarra e depois, de um certo tempo, eu conheci o Rick, eu passei a escutar mais sertanejo ainda. Os universitários eu não sabia muito, aí eu comecei a escutar universitários. A gente começou a cantar brincando, depois a gente começou a cantar sério em Oliveira. A gente começou a fazer bares em sério, até que veio a oportunidade de vir para Divinópolis. Rick, mas essa situação da música em si, seja sertanejo, seja rock, eu acho que essa mistura hoje em dia está muito comum, né? Muito comum. Hoje, você pode ver que a maioria dos cantores hoje está tendo ritmos variados, né? Sertanejo gravando com funk, né? Hoje é muito normal. Não existe mais essa coisa, você tem um ritmo definido, não. Você gosta só de sertanejo, gosta só de rock. Hoje é tudo, eu acho que é muito mistura, né? Misturou tudo. Também a musicalidade hoje está excelente, né? Muita música boa no rock, no sertanejo, no axé. Você não tem discriminação, né? O sertanejo é um estilo que está combinando com tudo, cara. Ele combina com o pop rock, com o arrocha, com o axé, forró. Isso é bacana demais do sertanejo. E o show do Rick e Adriano, como é que é? Bem para cima tem essa mistura toda também? Cara, o nosso show tem tudo. O nosso show tem forró de safadão, tem os arrochas, tem... Arrasta o pedro, fala uma mansa. Os funk a gente toca também, o Rick coloca um bonezinho de abalhamento. Um peatório bem variado. Os pop rock. Dançarindo também, Rodrigo? Ele é dançarindo também. Os meninos aqui em cima do palco viram MC Catra. Pior se fosse uma bailarina, né? É que seria complicado. Mas vamos parar de falar? Vamos ouvir um pouquinho então para o pessoal de casa também acompanhar um pouquinho do show do Rick e Adriano. Olha, o pessoal está pedindo música. Daqui a pouquinho tem música aqui no Alterosa Comunidade, atendendo a pedidos. Mas vamos lá numa então. Vamos cantar essa aqui, que a turma de 29 gosta demais, que a Júlia também tem certeza que gosta. Essa é do Christian Hall, vamos lá. Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe contar os dias Que a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Vamos cantar, meu quem está apaixonado de fora Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi um do seu diário arrancadas Sonho, choro e sinto Que resta uma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida É, tá vendo? Vai de arrocha, vai de rock Essa é romântica também O Christian Hall Bom demais, cara Saudade Essa música é top Tem modão também no show, né? Tem modão A gente faz uns Tchau carreira Faz uns Três paradas duras também De tudo um pouco, né? Bacana Vamos deixar o telefone de contato Para o pessoal que quiser contratar Levar Rick Adriano Para fazer aquela festa Seja casamento Velório não Velório não dá Velório pega mal Casamento a gente faz De baizinho Casa de show a gente está fazendo Festa de aniversário Quem está querendo alegria e animação O contato nosso é o 37, né? 988-22-2860 Ou 988-46-7060 A gente falou de músicas De outras pessoas Composições, né? Interpretações Vamos falar agora de Rick Adriano Composição própria Tem também Tem também, cara É aí que começa, né? Adriano Se Deus abençoar E Deus vai abençoar Vocês já estão na estrada Há bastante tempo Mas é preciso Ter aquela personalidade E demonstrar essa personalidade Isso Então, eu gosto Muito de compor, cara Todo dia eu tento Escrever um pouquinho E a gente já tem As três músicas gravadas Agora em 2015 No finalzinho de 2015 A gente saiu com a música De segunda a segunda Tá no YouTube lá A gente vai cantar um pedacinho Dela aqui pra você Então vamos lá então Pra gente encerrar então O Alterosa Comunidade Rick Adriano Música própria De segunda a segunda Me conta só a historinha Dessa música aí Um trechinho O que que é? Essa música, cara É uma história Tipo assim Apaixonada É apaixonada Só que Tipo assim Sofrendo de segunda a segunda É um cara que tá Tipo assim É o cara que tá E ele tá sofrendo Só que ele Ele não quer Mostrar que tá sofrendo E tá indo pras baladas Sabe? Entendi Você vai ver o decorrer Você vai ver o decorrer da música Tá afogando as mágoas Então vamos lá pra gente Encerrar o Alterosa Comunidade Rick Adriano Obrigado pela participação Valeu Claudio Obrigado Um postando fotos Que eu ia te pedir pra voltar E pensou que eu ia implorar o seu amor Preste atenção no que eu vou te falar Tchau 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 Tchau